O Tasso Azevedo, do Observatório do Clima, publicou numa rede social imagens muito impressionantes que eu repercuti com ele e também tomei a liberdade de repercutir com o doutor Carlos Nobre, que vez por outra brilhanta aqui o Empauta, compartilhando o conhecimento dele na área climática, que mostra exatamente a evolução rápida, o crescimento exponencial da temperatura média dos oceanos em nosso planeta, e isso é gatilho para evento climático extremo. A gente vai tentar mostrar aqui a imagem desse gráfico para ilustrar esse pensamento. Olha só, a fonte é o Instituto de Mudança Climática da Universidade do Maine. Essa base pontilhada, onde há vários risquinhos em cinza, mostram a medição diária da temperatura dos oceanos em diferentes latitudes e longitudes nos últimos 45 anos nessa oscilação. A linha que se sobrepõe à média dos últimos 45 anos diz respeito à temperatura no ano passado, 2023. Olha como isso vai muito acima da média histórica dos últimos 45 anos. E, acima de tudo, nesse traçado mais escuro, a temperatura dos oceanos neste ano da graça de 2024. 2024. Então, em bom português, se eu bem entendi a aula grátis que eu tive do Tasso Azevedo e do Carlos Nobre, a preocupação hoje é a seguinte. Existe uma probabilidade de nós estarmos vivenciando já uma alteração, uma mudança de chave. A gente passou de uma determinada frequência para outra, já estamos operando em outro patamar a temperatura média dos oceanos. Isso estaria, ao que parece, numa curva ascendente preocupante e rápida. O doutor Carlos Nobre disse que temperaturas como essa só teriam ocorrido há 125 mil anos atrás, quando o nível dos oceanos era de 6 a 10 metros acima de hoje, do que se verifica hoje. Então, vejam, meus amigos, a gente está aqui não é para alarmar, não é para assustar, é para reportar saber e conhecimento baseado em metodologia científica. São dados. O que a gente faz a partir desse conhecimento é assunto nosso. O que está acontecendo nos oceanos é assunto deles. Os cientistas aferem o que está acontecendo, demonstram que isso, de fato, está ocorrendo e cabe a nós tomarmos as devidas providências. Quais seriam? Alerta geral sobre como, por exemplo, no Rio Grande do Sul se deve operar a reconstrução. Porque exatamente naquela parte do Brasil, como já falamos na semana passada e vale repisar e encerro por aqui, nós estamos falando de uma região do Brasil que são os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são portas de entrada de eventos climáticos extremos pelo entrechoque de temperaturas mais frias que vêm do Polo Sul e mais quentes que vêm da Amazônia. É uma área muito sensível. E o que está acontecendo em relação aos oceanos é gatilho, como disse, é combustível para maior virulência desses eventos extremos.